Toda parada do preço é uma possível reversão. Se o índice voltar, ele vai voltar mais ou menos para o 550. Índice já pagou quase 700 pontos. A bola pagou 27, 28, tem alvo para baixo, mas parou. Vamos ver se os caras continuam a batida. Olha a planilha quântica, tendência de baixa para o dólar. 600 milhões de traseiros vendidos, venda confirmada na planilha quântica, compra confirmada na planilha quântica pelo índice. Saldo de agressão comprador, saldo de agressão vendedor no dólar e comprador no índice. Vamos ver se dá sequência, se não tem volta. Se não tem a volta. Para o scalp, é subindo e descendo. Para o trade de tendência, para o direcional, tem que aguentar essas voltas. Vamos ver se alguém calça o preço aqui no 700, acumula contrato, joga, renova aqui o 700 e dá compra de índice. Dólar vindo em direção ao 40, 35 e 30. Não tem mais nada, tem um pouquinho de lotes lá no 20. Meta batida 9,15 da manhã. Olha o índice vindo de novo com cifrão. Cifrão e gradiente. Cifrão e gradiente. Vamos ver se eles calçam o preço aqui e jogam para cima. 50 mil contratos. A gente tem que ver 60, 70. Olha o dólar, 42 mil contratos. Vamos ver se ele coloca mais 10 mil contratos para chegar no fundo. Vendido no dólar, comprado no índice, tudo nosso. Vem para o time gain. Vem para o time gain.